Falando isso, alguém bateu na porta, ela foi atender, quem é que estava lá senhores? O mendigo, maltrapilho, fedorento, olhou pra ela e disse, moça, eu só queria comer, eu só queria beber, eu só queria vestir. Ela olhou pro mendigo e disse, você não sabe o que eu estou atravessando? O meu marido tá no hospital, eu não tenho tempo pra você, vai embora! E bateu a porta na cara do mendigo, o mendigo foi embora, ela chamou seu filho e disse, não deixe ninguém me incomodar, foi pro andar superior, com a boca no chão. E a oração dela era a seguinte, Deus, eu te conheço, eu sou a tua serva, cura o meu marido, Deus! Poxa, um dia inteiro de oração, no dia seguinte estava ela orando no andar superior, quando alguém bateu na porta, duas horas da tarde, o menino, filho dela foi atendê-la. Quando abriu a porta, quem é que estava lá? O mesmo mendigo, maltrapilho, fedorento, olhou pro menino e disse, eu queria comer, eu queria beber, eu queria vestir. O menino disse, mamãe, tem um mendigo aqui embaixo, ele disse que quer comer, quer beber, quer vestir. Lá de cima ela gritou, eu já conheço ele, manda ele embora, nós não temos tempo pra isso. O menino fechou a porta, pá, o mendigo foi embora. Terceiro dia, ela estava orando, Deus, tira o meu marido do hospital. Eu sou a tua serva, sou dizimista da tua casa, Senhor. Duas horas da tarde, no terceiro dia, ela estava sozinha orando, quando alguém bateu na porta. Ela desceu correndo pra atender, quando ela abre a porta, quem é que está lá? O mesmo mendigo, olhou pra ela e disse, eu queria comer, eu queria beber. Ela, pá, bateu a porta e disse, vai embora, não volte nunca mais aqui, respeite a minha dor. E subiu pro quarto pra orar, eu te conheço, Senhor. Quando deu no domingo, ela não tinha forças pra igreja. O pastor mandou um carro buscá-la em casa da São Silva, o pastor mandou apanhá-la, levou ela pra igreja. Chegou no culto, era o dia da notícia do hospital. Ela sentou na cadeira da frente, começou a chorar. O pastor perdeu a direção do culto. A mulher se jogou no altar e começou a gritar, Deus, eu te conheço. Eu sou tua serva, Deus. O pastor não sabia mais o que fazer. A igreja estava chorando, quando no meio do culto, Deus levantou uma irmã. Lá do último banco da igreja, mulher do ciclo de oração, saiu do lugar dela. E veio marchando, falando em línguas estranhas. Deus, tem mulher de oração aqui nessa noite? Tem mulher de oração? Ela veio correndo. Quando chegou perto daquela mulher, ela dizia, eu te conheço, Deus. Ela colocou a mão na cabeça da mulher. E o Espírito de Deus tomou a boca daquela mulher em profecia. Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Ela colocou a mão e disse, Mulher, como tu ousas dizer que é minha serva e que tu me conhece. Esta semana eu fui três vezes na tua casa e você fechou a porta. O pastor tomou o microfone e olhou para a irmãzinha e disse, eu vou disciplinar a senhora. Ela se levantou do chão e disse, não pastor, não precisa disciplinar a irmã. Eu sei o que Deus está falando comigo. Pegou o microfone e disse, igreja, se Deus quiser curar o meu marido, ele vai curar. Se ele não quiser, está nas mãos dele e foi para casa. Segunda-feira, subiu para o quarto e disse para o filho, eu vou orar. A oração agora mudou. Ela disse, Deus, me perdoa. Eu não te conheci na vida daquele maltrapilho. Eu virei as costas para aquele mendigo, Senhor. Ela está orando. Quando deu duas horas da tarde. Ela se levantou correndo. Abriu a porta. Quem é que estava lá? O mesmo mendigo. Moça, eu queria comer. Ela disse, eu já sei. Você quer beber? Você também quer vestir? Pode entrar porque a casa é sua. Chamou o filho e disse, corta o cabelo dele. Leva ele para tomar banho. Ela preparou a melhor comida. O mendigo sentou-se na mesa e comeu como nunca. Ele comia e olhava para ela e dizia que Deus lhe pague. Eu não tenho como fazer nada por ti. Ela não fica à vontade. Coma o quanto quiser comer. Eu estou aqui para te servir. Ele comeu, se saciou. Ela olhou para o filho e disse, vai lá, no guarda-roupa do teu pai. Apanhe as malas. Encha de roupa. E entregue para esse mendigo. Porque a partir de hoje ele não é mais mendigo. A partir de hoje ele não é mais maltrapilho. Ela entregou as malas de roupa. O mendigo olhou e disse, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Ela disse, não vai embora ainda. Foi lá, juntou as suas economias. Trouxe uma grande oferta. Colocou na mão do ex-mendigo. E disse, olha aqui. Isso aqui é para você comer. Nunca mais você passa fome. Se depender de mim, bata aqui duas horas da tarde. Eu vou lhe dar o que comer. Eu vou cuidar de você. Ele olhou e disse, muito obrigado. Ela disse, eu vou lhe acompanhar até a porta. E foi com ele até a porta. Quando ele chegou na porta. Ela disse, vai com Deus. Abriu a porta. Quando ele fingiu que ia sair. Ele voltou. Olhou dentro dos olhos daquela mulher. Com aquele olhar que só ele tem. Ela disse, o senhor quer mais alguma coisa? Ele disse, você pode segurar na minha mão? O que é que o senhor quer? E ele olhou e disse. Minha serva! Olha o que eu faço hoje. Eu entro naquele hospital. Arranco o câncer do teu marido. Porque só hoje tu me conheceu. Levante a mão se você conhece ele. Levante a mão se você conhece ele. Ele foi até você e você virou as costas. Era ele. Ele bateu na sua porta. E você virou as costas. Era ele. E você virou as costas. 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 Obrigado.